Vocês vão ser muito amigão, hein? Já somos. Hã? Já somos, amigo. Já são, amigão? Já somos. Esse é meu melhor amigo. Ah lá. Ele chama Noir. É? É. É o amor do vovô. É o amor... Você é o amor do vovô? Vai ser meu companheiro. Você é o amor do vovô? Vai comer 20 reais no bolso aí. Vai tomar garapa. Vai comer um salgadinho. Vai comer um salgadinho. Vai tomar garapa. Com quanto no bolso? Um suco de laranja. 20 reais. Não faz. Será que não faz? Você não toma mais garapa. Não é racha no meio. Com 20 não, filho. Por favor. Vamos tomar garapa. Vai comer um pastel. Se Deus quiser. Eu e ele. Você vai ver. Não é no... Põe na bicicleta. Como é que a gente quer ter aquele... Ter aquele... Ter aquele... Ter aquele... Ter aquele... Ter aquele... Ter aquele cadeirinha. Não é vai longe, filho. Não é vai longe. Não é vai desbravar pra dópolis. Você vai... Você vai...